Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando bagote russo na boate em Cossacô. Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando bagote russo na boate em Cossacô. Parecia até o frego, naquele vai e não vai. Entra Cossacô, Cossacô, dança agora, na dança do Cossacô, fica a Cossacô fora. Entra Cossacô, Cossacô, dança agora, na dança do Cossacô, não fica a Cossacô fora. Música 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 Música